Hoje gostaria de apresentar pra vocês uma personagem que nunca apareceu aqui no canal Essa daqui exclusiva do servidor chinês E aí, será que algum dia ela vai pintar no servidor global? Eu acredito que não, pelo tempo que já tem um servidor global e ela tá aqui ó Desde que não sou global, se eu não me engano Mas gostaria de apresentar pra vocês o do que que ela é capaz Obviamente ela é uma classe A, então não dá pra esperar muita coisa de uma classe A Ainda mais um classe A que veio no início do game, onde a maioria dos personagens eram flopados, né? Mas só pra vocês verem um pouquinho da mecânica dela e a gente vai ter um papo e conhecer essa personagem Sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenji, Sangseya Wake Então vamos lá O Google traduziu o nome dela como Garou Não sei de onde que ela veio Dizem que ela veio por uma collab do Sangseya Wake no chinês com algum outro game Que ela faz parte, quem souber, deixa aí nos comentários Ela é uma personagem muito estilosa, bonita, eu gostei bastante aí do visual dela E agora nós vamos conhecer o seu Titi, tá? Então vamos conhecer essa personagem Pra começar, ela tem bem aquela temática de ataques básicos de personagens bem no início do game, né? Faz nada Só causa aí dano físico, tá certo? Vamos lá, gastando aqui energia com algum aliado Gastando energia em habilidades ofensivas, ela vai ganhando acúmulos Tá vendo? Ganhou acúmulos E dá pra você colocar até 5 acúmulos nela Ela tem essa skill 2 aqui Que vai causar um dano meh Porém se ela tiver com 5 acúmulos, ela vai receber um buff E também vai receber um ataque aprimorado Então vamos utilizar ela aqui Pra consumir o buff Então eu gastei energia aqui novamente Já estacou mais uma vez ali E vou usar minha skill não aprimorada Essa aqui é o efeito da skill não aprimorada Né? Ela ganha ali um stack básico, né? E nada demais Porém, quando a gente ativar aqui os 5 stacks dela Ela vai ganhar um buff de 50% de velocidade E até 100 pontos de crítico, né? Que é pouca coisa hoje em dia, né? Mas esse aí vai ser o buff que ela vai receber Então vamos ativar aqui o efeito dela E ativou aqui o buff, tá vendo? Então ela vai ficar buffada Ela ainda não teve velocidade suficiente Pra passar aqui da nossa Yuzurir Porque ela tem uma velocidade bem ruim Mas tá aqui o buff de velocidade dela também E chegando na vez dela Ela vai chegar aqui e vai usar a sua habilidade aprimorada E ela vai soltar 5 flechas adicionais Caso alguma flecha acerte o mesmo inimigo Este será silenciado Então vamos ver aqui o efeito dela E ela buffou aqui os aliados de crítico Né? Ela dá um buff global E silenciou 2 ali que ela acertou 2 aliados, né? Ela acertou 2 inimigos o mesmo alvo Ela só vai aplicar silêncio em quem ela repetir o ataque Então quanto menos unidades inimigas Mais fácil ela repetir a flechada em alguém assim Silenciando o inimigo E essa seria a nossa arqueira Eu vou chamar ela de arqueira, né? Então mostrando aqui o que cada skill faz Então esse aqui é o ataque básico dela Faz nada Essa aqui é a skill dela ofensiva Quando você itera os 5 stacks Que tá aqui na sua passiva Aquelas passivas que você nem precisava subir level Sim, isso acontecia no início do game Tínhamos unidades que não precisava subir level Que hoje em dia não lançam mais, né? Então ela tem essa daqui dos stacks, né? Que ela ganha aí os 5 stacks pra se autobufar E aqui é o buff dela também E seria isso aí o resumão das habilidades dela E agora vamos ver se eu vou conseguir vencer alguém Usando essa arqueira ou não, né? Porque como vocês puderam ver Ela tem uma mecânica muito lenta Ela combaria bem se o Milo Divino estacasse ela Mas não estacou nos meus testes Então dei uma flopadinha aí também E é isso O interessante é você ter um bom Gerenciar... é... como fala? Custo 1 de preferência pra estacar ela bastante Só que a gente não consegue estacar ela na mesma rodada É muito difícil você colocar 5 ataques ativos pra ela E aí isso já complica Aqui o inimigo tá no automático, pelo que parece Então vamos ver se eu consigo vencer o inimigo no automático também É, ele tá no automático Pra vocês verem um pouquinho mais da play Da nossa mocinha Aqui eu não devo vencer, né? Porque... vamos ver se eu consigo eliminar ali o Tarnatus Mas vai tá difícil que tenha um Occeus aqui também E eu tô... só com o Redutor de Dandu Rasgad aqui, né? Pra vocês verem um pouquinho mais ele Já gastou uma vida ali minha Então ela já tá estacando aqui, ó Dois stacks, tá vendo? O cara já colocou ele no automático bem da hora também Vamos ataquer alguém que tá com shield Ninguém tá com um shield decente Mas vamos gastar aqui um de energia com o nosso Ayori Então vocês estão vendo que na rodada 1 Eu ainda não consegui gerar ali os 5 stacks, né? Infelizmente Eu vou tentar controlar aqui o... O Shura só pra nerfar aqui o dano Então vamos dar o ataque básico dela aqui Nada demais Deu uma flechada Parece até quase que a mesma skill, né? Do... A sua skill 2 Aí vamos ver se a gente vai conseguir, ó Já foi eliminado ali, ó Olha só Então vamos para mais uma tentativa Agora eu mudei um pouquinho a minha build Vamos deixar ela um pouquinho mais setenta Pra gente não ficar sofrendo tanto assim Mas a galera pode aparecer com o Tanatos Que é de praxe Eu troquei ali o Ayori Pra um gestalt também E falando mais gestalt Hoje vai rolar aquela live Jogando com gestalt Pra quem quiser ver aí Duas horas de gameplay de Duas Galácticas Eu testando o meu gestalt Já com o mangá da Saori feito, né? Que eu vou testar também a Saori Dá uma colada lá no canal Nem lives Link na descrição Se você não perder A live fica salva lá no canal de lives E no fim de semana Eu devo fazer um vídeo aí Comentando um pouquinho mais Sobre o gestalt Que deve ter sua ascensão Semana que vem, né? Que ele deve receber aí O segredo de Pami Aqui parece que vai ser mais um automático Não Aqui parece que não vai ser automático não Mas veio com build tapinha Que é outro também Mas pelo menos aqui eu estou bem defensivo Parece que é automático Que aqui a minha vida no chinês É essa vibe, tá? É só a galera jogando Difícil conseguir aqui umas plays decente, né? É, tá no automático Mas beleza Vamos ver se ela vai sobreviver Pô, no automático Porque o automático está querendo eliminar ali A mocinha aí é foda, né? Já usou a invisibilidade no cano Ótimo Que isso A galera está aí no mesmo apagado dela, velho Olha isso Que loucura Então deixa eu até esconder ela aqui, né? Se eu usar uma skill É... De suporte Igual é a kill do meu... Do meu chum Ela não vai destacar Olha só Ganho, né? Ó, essa flechinha foi bem oportuna, hein? Aí vamos atacar aqui Só pra destacar a flecha mesmo Beleza, destacamos Ó, tancamos Do ataque básico aqui Do ataque básico aqui E vamos aqui Estacar ela mais uma vez Né? Com o nosso rasga Então já está com 13 stacks ali Já eliminamos ali geral E quando vai reduzir a quantidade de inimigos Temos essa vantagem também Dela ter oportunidade De... Como que se diz? Ah, deixa eu usar esse ataque básico Dela repetir um alvo, né? Vamos ver se o Afrodite aqui Vai eliminar a gente Ó, a gente consegue eliminar ali o Afrodite Beleza Vamos dar um ataque aqui Foda no Afrodite Ela se buffou Aí ela está jogando na frente Tá vendo, ó? Ela está jogando na frente Do... Gestalt E aí a gente vai eliminar O Afrodite aqui, ó Em velocidade de vezes um Pra vermos essa excelente skill dela Causando ali Fífios... É... Fífios dano, né? Mas aplicou silêncio ali E toma Então a gente ganhou aí com a Arqueira, né? Contra um inimigo no automático Vamos verificar aqui os dados dela também Pra vocês darem uma comparada aí Mesmo ela usando a skill dela em um único alvo Não conseguiu passar do dano aí Dos ataques passivos do Gestalt, por exemplo Que Gestalt só usa ataques passivos Mas é isso Essa aí está apresentando essa Arqueirinha, né? Pra quem não conhece ela Agora está sabendo como que ela funciona Obviamente por ela ser uma personagem bem antiga Do início do game É uma personagem muito obsoleta E eu não tenho expectativa nenhuma Que ela aparecesse aí no global Mas Se ela aparecesse como Avatar Né? Capitã Eu acho ela uma personagem Bem estilosa E onem Como você fez pra pegar ela? Então Tendo algum evento aqui Que você poderia selecionar Fragmentos de personagem E aí tinha um fragmento dela disponível Aí eu peguei Simples assim Então Demorou ela aparecer aqui na conta Também por causa disso Que eu não sabia nem como pegar ela Porque ela nem parece como evento Mas aí apareceu algum baú Ou não sei se foi Aqui no... Sei lá Apareceu algum lugar Que dava pra coletar fragmento dela E aí eu consegui Então é isso galera Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Do visual da personagem Que mecanicamente falando Ela é bem ruim Bem lenta E isso aí era na época Que Yoga Sem despertada armadura E... Nem tem na verdade não Yoga classe A E o Camus Sem despertada armadura Ainda eram meta né No início do game Era bem tenso Mas vou ficar por aqui A gente se vê então No próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri